Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Nossa, como eu falei, nós regulamos muito o mercado e, enfim, e fica ruim de trabalhar. A verdade é, fica ruim pra caramba. Fora que tem mais uma questão, que é uma questão moral. Vamos fazer um exemplo. Pode viajar aqui, né? Acho que não... Pode. Aqui é a mesa da viagem. Então vamos lá. Quando você... Cara, você pega o homem das cavernas. O homem das cavernas pegava uma pedra. Aí ele lascava aquela pedra, formou uma ferramenta. De quem é aquela ferramenta? Daquele homem que lascou. O fruto daquele trabalho dele é dele. Ele pegou uma coisa que não é escassa, que são as pedras, pedras tem tudo quanto é lugar, lascou e transformou em um produto escasso. Uma pedra lascada é escassa. Então aquele fruto daquele trabalho é dele. Se a gente transformar, transportar isso pro Brasil hoje, de quem é o trabalho, o labor de quem tá trabalhando? Do trabalhador. Se eu presto um serviço, se eu sou bom em fazer podcast, se eu sou bom em, sei lá, fazer essa garrafinha de água, de quem é o fruto do trabalho? O meu. Então eu deveria poder vender isso da maneira que eu quero, na quantidade que eu quero, no preço que eu quero. Aqui no Brasil você não pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira trabalhar sete dias por semana durante dois meses e depois não trabalhar mais. Você escolheu que você quer isso. Não existe nenhuma, nenhuma brecha na legislação trabalhista pra que você consiga fazer isso. Você não consegue. Você simplesmente não consegue. Ou seja, você precisa de um terceiro que vai falar pra você. Olha, eu digo como você vai vender o seu fruto do seu trabalho e quanto vai custar ainda por cima. Isso é imoral, cara. Isso é imoral. Você tá tirando o poder do trabalhador e jogando na mão ou de um líder sindical, ou de alguns deputados que vão legislar por aquilo que você deve fazer. Isso é um absurdo. O Estado brasileiro trata o trabalhador como um imbecil, como incapaz. Olha, você é incapaz de negociar o teu trabalho. Eu vou negociar pra você, tá bom? Tu é liberal, né? Você é liberal. Eu sou, eu sou. Então, é... É isso, isso me revolta muito. Tem a questão da FGTS também. Desculpa ficar me alongando nesse assunto aqui, cara. Tá ótimo. Cara, aqui é o dia de alunca os assuntos. Todo mundo acha que o FGTS é um direito. Eu surgi na internet, inclusive, por causa dessa briga. Ah, eu queria saber isso também. Eu também queria saber essa história. Já que a gente tem tempo, qual que é a história? Eu fui fazer engenharia química. Eu não entendia absolutamente nada de política. Nunca gostei de política, economia. Eu sempre gostei de química e física. Que maravilhoso isso. E por que engenharia química? Cara, eu amava, eu amava. Eu era tão... Você nasceu em São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. Eu estudei no Colégio Lumiere, aqui na Zona Leste. E aí eu tinha um professor de química. Mano, o cara era demais. É demais até hoje. Márcio Palumbo. E aí esse professor, ele... Márcio Palumbo, nome é estranho. Nome é estranho também. Ele é irmão do Major Palumbo, que é do bombeiro. Sei. Que tem o mesmo sobrenome do delegado Palumbo, que é vereador. Ah, é isso. É, sabe? Exatamente. Tá bom. Tá. É o sobrenome. Aí o que acontece? Esse cara, ele é um puta professor. E ele sempre estimulou os alunos a estudarem química. Eu gostava pra caramba. Ele falou, cara, vamos montar uma turma, vamos pra maratona de química. Só que eu tava no segundo colegial e era pra disputar com os alunos do terceiro. Aí, meu, eu sei que vocês... Ele falou, Arthur, você tá no segundo? Vai. Aí fui eu, mais três amigos, a gente se destacou lá e fomos. Aí eu falei, ó, não vou ganhar, né? Pô, vou estar ali com os alunos do terceiro, é claro que eu não vou ganhar. Fui lá pro Rio de Janeiro e tal, fiz as provas e tal, não sei o que lá. Peguei quarto lugar do Brasil inteiro. Cara, isso me deu um estímulo. Falei, puta, química é o que eu quero. Eu sou bom nisso. Eu gosto disso. Fazer engenharia química. Aí fui fazer engenharia química e fui trabalhar com meu pai com sucata de aço, né? A gente compra e vende sucata. E aí eu lembro da cena, cara. Eu lá, 17 anos, não sabia nada, nada de FGTS. Um funcionário chegou, Arthur, meu, dá um toque no seu pai pra ele me mandar embora. Eu falei, pô, mas que... Ah, eu arrumei um emprego melhor e tal, né? Eu não vou mais ficar trabalhando aqui na chapa no sucata. Nem lembro o que ele tinha arrumado. Beleza. Aí eu cheguei, ô, pai, pô, o... Não vou falar o nome do cara, né? O fulaninho quer ir embora, tá? Eu mando ele ir embora. Aí ele, pô, pede pra ele pedir as contas. Fala pra ele... Chama ele aqui na sala, fomos conversar. Por que você não perde as contas? Ah, mas aí eu vou perder o FGTS. Aí eles negociaram lá. Eu falei, pai, por quê, cara? Como assim? Que desgraça é essa? Ele quer ir embora. Ele perde o FGTS. Não, é que aí ele perde a multa. Falei, como assim? É um direito dele, o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí, peraí, peraí. Você pagou o FGTS. O FGTS está na conta dele. Ele existe. Ele existe, está na conta dele. Ele não pode pegar o dinheiro que é dele. Não, não pode. Como assim ele não pode pegar o dinheiro que é dele? Não pode, o governo não deixa. Se ele pedir as contas, não pode. Mas se eu mandar ele embora, ele pode. Pô, então manda o cara embora. Seja gente boa. Só que se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar 50% de todo o dinheiro que ele tem guardado. Qual a culpa que nós temos? Era só um grande acordo entre os dois. Qual a culpa que o empregador tem do empregado querer ir embora? E qual a culpa que o empregado tem de ter alojado um emprego melhor? Qual a culpa dele para que ele não possa pegar o dinheiro dele? Que é dele. Aí eu falei, vou pesquisar isso daí. O senhor de dinheiro está guardado, ele está rendendo. Certo? Beleza. Na época, a poupança rendia 6% a um ano. Ô, saudade. Na época, 6% a um ano. Hoje vocês entram na LTW que tem melhores planos. Ô, louco. Já que eu vou fazer merchan ou comprem meu curso de criptomoeda. Também pode ser. Coenvalor.com.br. Entrem lá. Perfeito. Aí o que acontece? Eu falei, bom, poupança rende 6%, o FGTS deve render mais, claro. Pô, você está pegando dinheiro do trabalhador. Não dá a opção dele investir em outra coisa. É compulsório. Então, deve render mais. Quando eu fui pesquisar, 3%. Falei, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Nós estamos num país... Nessa hora você já está assim, né? Começou a revolta. Assim que ele começou a ficar revolta. Mas é verdade. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, nós estamos num país que a inflação é 10%. 10%, 11%. Na época, a inflação estava isso. Então, quer dizer, eu tenho 100 reais no dia 1º de janeiro de um ano. 100 reais. Eu compro, sei lá, um tênis de 100 reais. Vou dar um exemplo aqui. Dali um ano, sei lá, o 1º de janeiro do outro ano, aquele tênis que eu queria comprar, com aqueles 100 reais eu não compro mais. Porque ele está 110. Então, vamos supor que eu peguei esse 100 e deixei no FGTS. Eu tenho que ter o dinheiro, já que eu guardei, eu tenho que ter dinheiro para comprar o tênis e mais alguma coisinha. Porque eu guardei. Eu optei por sacrificar a minha compra durante um ano. Eu vou andar um ano de tênis velho para comprar aquele tênis. Aí eu recebo 103. Cara, o governo está me roubando, cara. Aí você vai falar com os caras, eu mandei a FGTS. Não, a FGTS é meu direito. Não é teu direito, irmão. É um dever. O governo está te roubando. Você sabe quanto rende a FGTS? Não, o que é isso? As pessoas nem sabem o que é rendimento. Cara, eu tinha 17 anos. Fiquei com esse ódio. Essa semente de ódio no meu cérebro, velho. Me caducando. Assim, mas aí você vai aprendendo várias outras coisas. Eu não sabia, entra o narrador. Mal sabia o pequeno Arthur que era apenas o primeiro grande ódio. Ele botou o lítio. Nossa, aí você vai entender de previdência. Você vai entender de CSLL. Cara, imagina uma pilha de ódio. Uma pilha de ódio. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí o que aconteceu? Em 2014, eu já tinha empreendido pra caramba. Já tinha aberto posto de gasolina, estacionamento, transportadora, construtora. Já estava bem. Nossa, quanta coisa. Pra caramba, já fiz tudo que você pode imaginar. Menos me prostituir. Mas tô pensando nisso. Ah, tô falando que PEC de pé agora dá dinheiro. Se alguém pagar dinheiro pra pagar alguma coisa pra ver foto do meu pé, vende e vende também. Tamo junto então. A gente também tá entrando nesse ramo. Eu vou te contar, mas você vai acreditar. Estamos explorando esse ramo também. Eu fui fazer um vídeo com a Letícia Xeraquim. Ela chegou pra mim e falou assim, você vende PEC de pé? Aí eu, que PEC? Eu não li essa PEC. Eu achei que era uma PEC. Eu achei que era uma PEC. Um projeto de emenda à Constituição. Não, cara, PEC de pé. Me manda essa PEC. É tipo P-A-C-K, né? Tipo, PAC, né? Acho que é assim que se escreve. PEC é tipo um conjunto de fotos do seu pé. Eu, o quê, mano? Nossa, enfim, né? Tá bom. Tem louco pra tudo.